Música 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 Vem correndo meu irmão Vem, vem de pressa Segurar a minha mão Não demore a chegar E essa música cantar Nossa igreja é bonita É Deus que nos capacita Mandou quem sabe cantar Também quem sabe atuar Mandou quem sabe escrever Fazendo o coração a ver Quem sabe a palavra é tal Do coração a calma Ei, ei, vem cá Vem correndo meu irmão Vem, vem de pressa Segurar a minha mão Não demore a chegar E essa música cantar Vamos juntos pela fé Com Maria e com José Com o menino Jesus Brilhando com sua luz Vamos juntos pela fé Com Maria e com José Com o menino Jesus Com o menino Jesus Brilhando com sua luz Ei, ei, vem cá Vem correndo meu irmão Vem, vem de pressa Segurar a minha mão Segurar a minha mão Não demore a chegar E essa música cantar É a música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau